E aí meus queridos, minhas queridas, veterano noob chegando, galerinha, vou fazer aqui uma sériezinha com pequenos vídeos sobre esse novo patch aí, esse 6.82, tá? Esse primeiro vídeo aqui é pra gente dar uma olhadinha como ficou as novas bases, as fontes, tá? Não teve muita diferença visualmente falando, basicamente o chão subiu, como você pode ver agora é uma ladeira, esse aqui é um terreno mais alto, tá? E a fonte continua com a mesma restrição de antes, você não poder colocar wards ou centers aqui. Então quando você tiver de olho na base inimiga, você não vai conseguir ver o que tem aqui em cima. Isso aí vai evitar um pouco aqueles fights que tá tendo, né? No final do jogo, quando você leva uma surra muito grande, fica os cara lá, em vez de terminar logo o jogo, fica matando todo mundo que tá dentro da fonte e tal, e tá enchendo o saco, né? Ou então de, por exemplo, botar um ward aqui, como eu mesmo faço de fúria, eu venho aqui na base do cara, dou um blink aqui atrás, coloco um ward aqui e fico só monitorando o cúria deles, tá? Facilita. Dá pra fazer isso ainda, você vai poder colocar aqui. A diferença é que agora você não vai mais ver o cúria dentro da fonte, somente quando ele sair, tá? Porque ela não vai dar visão aqui de cima, certo? A fonte teve o tamanho aumentado aí de... o range de visão dela, o true sight dela e o ataque dela, tá? Antes ela pegava 1.100 de ataque, por exemplo, agora ela pega 1.200. E aqui, vou mudar na base inimiga pra você ver como é que fica essa questão do fogo que eu falei aqui, ó. Por exemplo, eu não tenho mais visão lá de cima, tá? Então já evita um pouco mais da galera ficar aqui com um pool de hukanda, aquela coisa toda. Isso aqui não saiu, tá, pessoal? As árvores, sou eu que tava testando, tava tentando colocar wards aqui e centros pra ver se tinha visão de dentro da base, mas realmente não dá. O máximo que você vai conseguir é botar um ward por aqui e ele vai só ver o shoppingzinho ali, mas não dá pra ver ninguém lá dentro, tá bom? Nossa, imagina mesmo o anti-mage tá bem aqui e você não consegue ver ele mesmo com essa ward aí. Pisou em cima da ladeira, leva tiro na cara, tá? Então vai ficar um pouco mais difícilzinho agora de ficar aquela matança, porque tem mais espaço aqui agora pra você correr, né? Uma vez que eles aumentaram um pouco esse range aí, tá bom? Desceu o degrauzinho aqui, ó, pegou o fogo e já para de atacar. Então vai evitar um pouco aí aquela zoeira que fica na base quando a gente tiver levando aquele pial, aquela surra. Então é isso aí, pessoal. A diferença é só essa, tá? Eu vou trazer vários videozinhos pequenininhos do 6.82 em vez de fazer um vídeo grande de 30, 40, 50 minutos e vou mostrando pra vocês essas novidades aí. Então, até já, já. Se gostou, por favor, joinha. E se quiser se inscrever, cante superior direito da tela no ícone que tem aí em cima ou no final do vídeo no botão inscreva-se bem grandão que tem lá. Grande abraço, tudo bom pra vocês, pessoal, e até mais. Fui-me! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!